Música Começa hoje e termina na próxima terça-feira, dia 23, o prazo para os estudantes que conseguiram uma vaga no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, fazerem a matrícula na instituição de ensino superior em que foram selecionados. Ao todo, o SISU ofereceu cerca de 55 mil vagas em 72 instituições públicas de educação superior. Quem não foi selecionado nesta primeira chamada da segunda edição do SISU de 2015, deve fazer a inscrição na lista de espera até o dia 26 de junho. Para mais informações, acesse o site do SISU. De Brasília, Daniela Almeida.